Música Galera, quem esperava que eu ia trazer vídeos desse jogo novamente? E não, não é Pokémon FireRed, é Pokémon Ultra FireRed Ou seja, não acerta o canal Então vambora com essa nossa jornada O meu retorno volta E gente, essa aqui vai ser a mais complicada Porque... Né, vai ser complicada Só se precisar Gente, o meu rival não tem que ser outro Eu vou colocar no meu rival Tiro Bo O Boi O Lá Gente, o que é boiola? O que eu faço com a gente? Mais sensação, mais sensação Boiola? Essa toira, boiola Vamos lá, com essa nossa jornada série aqui no canal Vamos pegar logo tudo Vai Então é que eu quero mandar um outro like Então vamos ver se essa aqui vai ter o assunto like Eu vou continuar com aquela série Vai ser um vídeo dessa série E outro vídeo daquela série Ok, os insetos são Rolet Populo Ele tem que ter uma vez que eu sou com um grão Então nesse velho eu vou de Populo Eu vou mandar nome porque eu não vou chamar Mas se eu pudesse chamar ela de Bruna Os golpes que eu tenho já são Bom, já Punch Oregel vai Punch Isso Não ganhou muito level Agora vamos lá E aqui aparecem os Os E tem como que aparecem todos os iniciais Só não tem como ser usado Os Sword Shield Mas daqui é uma rede bem antiga Mas se tivesse seria legal também Eu ia jogar Porque o quadro é bastante difícil com o Sword Shield E eu intenso eles não tem muito em Swing Porque as a rede é só o vestido de jogo Aqui em todas as redes eu vou dar a Realm Porque eu não vou tratar no inicial dessa série Esse é um fakemon Eu não vou capturar ele Talvez capture Esse é o que mais dá experiência no jogo, é verdade, essa é a diferença, e na autodio é o... Selfie. Não, eu acho que não é o Selfie, não tá fácil, ele é aquele ouvimento titular que dá a diferença. É o que é a função, e vai, isso. Por agora, o Bond, o Bond não, que eu citei o Pop, gente, meu objetivo aqui é conseguir fazer uma Pokédeca, acho que eu vou capturar um Pokémon nesse vídeo, meu primeiro objetivo nesse vídeo é deotar meu rival, rival, esse é o primeiro objetivo do vídeo, deotar meu rival, só, e talvez eu capture um Pokémon, provavelmente não, mas provavelmente sim, vou derrotar aqui a escolhida, pronto, agora vou pegar a Pokédex e as Pokébolas, que são só 5, simplesmente, mas olha, na sua face terá muitos Pokébolas, provavelmente eu vou ter muitos Ultra Balls nesse game, eu vou ter Master Balls, na hora de Master Balls eu vou ter 2, mas ok. 3, então eu acho que eu não vou capturar não, eu não vou capturar nenhum inicial, essa vai ser a regra aqui do canal, não vou capturar nenhum inicial, eu vou capturar um que eu já tenho, mas olha só que o Pokémon não tinha um Pidgey, eu acho que eu vou capturar, já vai, vou só que o Pokémon vai dar um Save State, tá garantindo que eu sou dele, né? E que eu trouxe o primeiro Pokémon no time que eu pidi, olha só que eu tenho um Pidgey, yeee, que merda! Charmada, a gente vai aqui e troca. Vou procurar aqui o meu Pokémon, agora eu vou pegar também aqui a Poção, e agora vamos ver se eu consigo fazer o meu rival, então vai, ok, batante pizza, porque a gente até leva um 9, então vou tocar para o Poblil, varga, batante gano, olha que batante gano. Eu vou aqui usar um item de cura, eu vou atar aqui, não, 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 quase que eu vou todo no Pidgey, vai, troca, vai, isso, boa, 1 de vida, então gente, o vídeo de a gente foi feito, derrotar meu rival, eu vou só ficar no nosso Pokémon, e gente, se vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, e esse segundo vídeo que eu tô postando, eu postei 2 vídeos mesmo, um dia, por exemplo, vem aqui das mães, mas eu fiquei tanto, assim, então, valeu, falows e fui, tchau!